Bom dia, galera! Bem-vindos ao canal da Véia. Eu fiquei uns dias sem gravar vídeo, sem postar, que a gente estava de luto porque eu perdi minha mãezinha. Deus chamou ela para o seu reino da glória. Mas a vida tem que continuar, então eu vou começar de novo, fazer os vídeos e postar no canal da Véia. Se inscreva lá, deixa seu like, ative o sininho para vocês receberem notificações. E a vida tem que seguir, né, galera? Então, que Deus abençoe nós todos, abençoe nossa vida e vamos seguir em frente. Vou começar o vídeo hoje, eu estou aqui na entrada do sítio da minha mãe. Aqui é a entrada do sítio dela, a porteira, que é onde a gente entra para o sítio. Aqui tem um lindo pé de jambo. Aqui tem várias árvores de teca, que a gente planta na divisa do sítio, né? Lá em cima, ó, a serrona. Aqui é muito bonito. Moro aqui em Rondônia. E a gente tem muita coisa linda aqui na Rondônia. Aqui é a estrada, que passa em frente ao sítio da minha mãe. Logo aqui, perto da porteira de entrada, já tem uma ponte. Vou mostrar para vocês o rio. Um rio que eu me criei aqui, dentro desse rio. Eu moro aqui na região desde os meus sete anos de idade. E era nesse rio que a gente lavava roupa, tomava banho, fazia tudo no rio. Está começando o período das águas agora, então ele ainda está seco. Está muito baixo a água. Mas ali na frente tem uma cachoeirinha. Aqui é uma reserva. Na frente do sítio da minha mãe tem essa reserva. Ela nunca deixou ninguém derrubar a reserva que é na beira do rio. Que é para preservação da água. E é o bem mais precioso que a gente tem. A gente tem que preservar, né? Então eu vou filmando aqui para vocês agora. E eu moro aqui perto do sítio da minha mãe. Vamos lá. Aqui eu já cheguei perto da casa. Olha lá. Eu vim lá daquela porteira. Tem pé de coco. Tem pé de manga. Aqui eu estou no terreiro da casa. Olha aqui. Pé de manga. Está regadinho de manga. Aqui é a casa. Casa da minha mãe. Terreiro. As flores. Quem mora aqui é a minha irmã. Tudo cheio de florzinha. Rosas do deserto. Que o povo aqui viciou tudo nas rosas do deserto agora. Toda casa que você vai tem rosas do deserto. Aqui é o quintal. Pé de fruta pão. Pé de lixia. Esse aqui é a... Esqueci o nome, Wanda. Como é que é esse aqui? Pé de açaí. Pé de carambola. A fruta da carambola, gente. Olha aqui que coisa mais linda. Olha aqui uma madura. Essa é a fruta da carambola. Muito bom. Agora eu vou chegar onde eu quero. Pé de jabuticaba. Está uma carga enorme. Gente, se for filmar tudo que tem aqui nesse sítio, dá um vídeo de todo tamanho. Vou mostrar para vocês ali a moita de bambu que tem na beira do rio. que tem uma família de bugio, uma família de macaco bugio que mora aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar ele hoje para vocês. Pé de cupuaçu. Ali na frente tem pé de caju. Aqui tem outro pé de manga. Aqui é a moita de bambu. Onde mora uma família de bugio. Faz muitos anos que eles moram aqui. O duro é acertar o dia que eles estão dispostos a mostrar a cara para nós, né? Mata o rio aí. Aqui é o rio. Olha, a moita de bambu é bem no barranco do rio, olha. Aqui é o rio, onde a gente pesca. A gente toma banho. Se diverte para valer. Porque é uma delícia. A água está suja. Como eu falei para vocês, está começando o período das águas agora. Então, ele fica com essa água suja mesmo. Porque quando dá aquela chuva grande, chuva grossa, desce muita enxurrada. Mas daqui um dia eu vou fazer outro vídeo para vocês, mostrando para vocês. Tem que fazer uma cadeira, uma varinha para subir. Para ficar mais alto. Pé-de-amora. Aqui no sítio tem? Pé-de-amora também. Igual lá na minha casa. Lá na minha casa tem um monte. Vou filmar depois e vou mandar para vocês. Aqui são tudo pé de fruta. Pé-de-jambo. Pé-de-manga. Laranja. Limão. Ali tem um pé de goiaba. Aqui tem um pé de cupuaçu. Cupuaçu. Ali tem um pé de seriguela. Aqui são os pés de jabuticaba que eu mostrei para vocês. Que estão cheio de jabuticaba. Cheio de jabuticaba. Aqui tem um pé de limão. Aqui tem um pé de ingá. Ali a moita de açaí. Aqui o pé de acerola. Deixa eu mostrar o pé de acerola para vocês. Aqui. Esse aqui é o pé de acerola. Tudo cheio. O sol está quente. O sol está quente. As galinhas não querem vir para o terreiro. Vamos filmar só um pouquinho. Tem galo grande. Tem galo pequeno. Está filmando ainda. Tem outro aqui. Presa. Que é uma galizazinha. Um monte de pintinho. Aqui é o coxa onde coloca a quirelinha para ela. Para cá tem uma horta que fica do lado da casa. Tem um catavento ali. Só que a força do vento o bichão fica rodando. Pé de limão. Pé de laranja. Pé de banana. Pé de fruta pão. Olha a grossura desse pé de fruta pão. Cheio. Está cheio de fruta. Ali cada bichão é grandona. Gente, essa fruta pão. Você colhe ela. Deixa ela pingar o leite. Aí você faz frita. Eu amo fazer ela frita. Bem fritinha. Fica que nem batatinha frita. Uma delícia. Olha o tamanho dessa fruta pão. Ou também você pode fazer ela afogadinha. Ensopadinha. Igual a gente faz a batatinha. Fica uma delícia também. Esse aqui é um pé de manga. Foi da época que o meu pai... Uma delícia também... E aí... E aí... E aí... Obrigado.